o md3 colou mas o braquezinho vai representar a máfia no x1 para a gente amassar o Thiago da Geron Thiago vai arrapar o bigodão Thiagão não tô te ouvindo eu vou desligar aqui então sei lá para só minha para minha voz não ficar atrapalhando aí na sua live mano que não tá saindo sua voz tamo junto Renatão bora que bora da liquidar ele próprio eu não consegui falar com o Renato mas isso aí ó quem quiser ver a treta aqui mano é entre a Geron e a máfia mano pode vir mano tá no YouTube ó aqui ó salinha criada agora ó a gente vai amassar essa tal de máfia pode vir você do tiktok do YouTube a máfia tá perdendo tudo aí começou a trapia começou sem esse gbzinho sem esse gbzinho é valendo uma vida mano meu bigode o cracudo o céu da Geron e o gb da Geron aí representando logo meu parceiro e ele falou hoje que tá com a senso um pouco meio ele não tá conseguindo da da peito eles falou que só tá dando crânio bora que bora da liquidar ele é isso aí mano a mulher que tá representando a geron parceiro cuidado eita manter a calma isso manter a calma o que é calma mano tô nervoso só não fica nervoso galera só não fica nervoso só não fica nervoso um gol geral tropinha caraca meu parceiro o clima aqui tá tenso mano conseguiu relar aquele kitzinho bora eita conseguiu dar um não peitinho de bola parceiro o colete dele o randão jogador só muito bom em tartombo vai tava malata vá pô vá pô esquece meu parceiro esquece todo mundo deixando o like aí, tropinha. Ai, máfia. Eu quero ver a cara do Renato, tropa. Eu quero ver isso, molecão. Isso aí, tropinha. Vá, pô. Ó, eu quero o nome da guilda da máfia sendo mafiosa, tropinha. Vem todo mundo pro YouTube. Todo mundo deixa o like. E quem quiser participar do campeonato, mano, o link tá fixado nos comentários. Baixa o aplicativo, manda um print que eu vou tá recarregando pra vocês também. Valeu? Fechou? Tô nervoso, tropa. Tô nervoso. Se ele... Se o GBzinho avançar com a 12, mano... Conseguiu errar um capo ali. Ai! Toma! Cara, essa hora o Renato tá muito puta. Eita, meu parceiro. Renato, não corre. Não corre que esse aqui é a tropa da máfia. Só tá uma... Não tá aparecendo o nome da guilda que dele aqui, tropa? Por conta do... Como é que se fala? Por conta do... Caraca, velho. Por conta que eu tô jogando suave, mano. Faz uma dancinha aí, GB. Faz uma dancinha. Não fala pra não, mano. Não fala pra não, tropinha. Não fala pra não, meu parceiro. Eita, eu acho que o Renato nessa hora tá meio... Tá meio confuso, mano. Renato tá meio confuso, hein. Tá com dor de cabeça o jogador da máfia. Jogador da máfia tá com dor de cabeça, hein. Ai, caraca. Tomou-lhe uma também. Tomou-lhe uma também, mas... Falar pra vocês, hein. O Renato, eu acho que tá muito... Pra ver assim isso aí, meu parceiro. Calma que 2x0 não tá ganho, tropa. Não tá ganho. Entendeu? Bora todo mundo deixando o like aí. Entendeu? Todo mundo se inscrevendo no canal. Ó, e quem quiser participar de um campeonato, mano... O que é que tem que fazer? Baixa o aplicativo aí. O link tá fixado nos comentários. Baixa aqui, eu vou botar o Rindima na sua conta. Se tu baixar o Kawaii. Entendeu? E ainda você vai tá participando do campeonato que é a máfia. E a Gerão vai tá lá também, entendeu? Então, se vocês quiserem participar aí... É só clicar no link aí, meu parceiro. Valeu? Mano, tô aqui no TikTok também. Tô junto, mano. Tô... O clima tá tensa aqui, mano. Tô fixado, meu. Olha aqui, mano. Ai! Meu parceiro! Que que é isso? Mano, a máfia é MD3, mano. Eu vou criar outra sala na próxima aqui. Tô tremendo aqui, velho. Tô tremendo, mano. Tô tremendo. Bora bater 200 likes aí, tropinha. 200 likes aí, mano. Pra gente dar continuidade aí, mano. Valeu? E é isso aí, tropinha. Tamo junto. Eu tô nervoso aqui, tropa. Bora bater no like aí, tropinha. 200 likesão pra ter mais sala aí e vai ter mais x1 aí, mano. Então, se vocês quiserem x-treino, mano, bora bater 200 likes. Entendeu? Tô nervoso aqui. Tô fixado aqui. Valeu, mano, o Guga. O Guga aí, mano, tá administrando os bagulhinhos aí pra vocês aí. Valeu? Ai, meu parceiro! A máfia. Mano, quem é máfia na fila do pão? Calma aí. Segura esse capão. Tropinha, já que tá todo mundo aqui junto aqui, mano, eu vou botar a música da máfia e cena amassada. Com a própria música dela. Valeu, tropinha. Vou botar a música da máfia e cena amassada. Ah. Vai ser amassada, meu parceiro. Dois jogadores, tá bem... Tá bem assim, como? Eita! Meu parceiro. Olha, tropinha, vou botar a música da máfia e cena amassada, mano. Vai ser muito bom, mano. Escutando a música da máfia, cansada. Assim, ó. Ó a música da máfia, eles perdendo, ó. Ó. Eu que canto, hein. A tropa da máfia. Ó, ó, ó. Ó. Chamou a máfia pro xizum. Sabe que vocês não vão clicar. Sabe por quê? Essa é a tropa da máfia. Pode vir você no TikTok do YouTube. A mata que tá perdendo tudo. Os cara não tomam de brincadeira. Quer jogar uma posta de mim. Primeiro tem que casar um timeiro pra mim. A tropa da máfia cansada. A tropa da máfia. Ó. A tropa da máfia tá cansando é tudo. Joga a granada aí, meu. Vamos amassar a máfia. Ai, meu parceiro. Que isso, mano? Pode tirar essa música aqui, mano. Tirar a música. Editor, tira a música da máfia que tá... Os caras tão jogando mais com a música dele, meu parceiro. Lembra de mim, Coringa? Salve, Coringa. Tamo junto, parceiro. Tropinha, bora bater 200 likezão aí, ó. Todo mundo deixando like aí, mano. Eu falei, Renato, bola MD3. Ele falou, não, mano. MD1. Ou seja, ele tá correndo, mano. Ele tá com medo. Ele tá com medo. Entendeu? O Renato tá com medo. Entendeu? O Renato tá com medinho, meu parceiro. Só não fica... Só não pega, meu parceiro. Tem muito jogo pela frente ainda, meu parceiro. Caraca, o Gelo... O Gelo do cara caiu. Pô, Gelo. Pô, bora bater. Bora que bora, Tropinha. Eita, segurou o peitinho que eu vi, hein. Eita, jogador muito rápido. Esse movimento uso. Olha o que ele tá fazendo, meu parceiro. Cuidado, cuidado, cuidado. Eita. Cuidado com o peito, que o peito mata, hein. 90. 2,90 no peito. Caraca, isso. Vai finalizar o jogador com o peito. Ai, meu parceiro. Cara, 4x4. Deixou pra 4x4, mano. Não, mano. Não pode deixar eles empatar, mano. Nem unha mais eu tenho pra roer, mano. Nem unha mais. Já não. Pega o Renato se ele quer X1 comigo. Tropinha, calma aí. Deixa eu falar com vocês. O bagulho tá tenso aqui, mano. O bagulho tá tenso. Então, bora todo mundo deixando like aí, mano. Todo mundo deixando like. Entendeu? Bora deixando like aí, mano. Bora bater 200 likes aí, Tropinha. E quem quiser participar do campeonato da Gerão, vai tá a Gerão, TikTok BR, Máfia. Clica no link, baixa o aplicativo. O aplicativo aí, mano. O link tá fixado nos comentários aqui no YouTube. Ai, toma. Ai, ai, ai. Agora me deixou mais feliz, mano. Me deixou mais feliz, meu parceiro. Um capinho é desse. Calma aí. Quando o final é... Calma aí, meu parceiro. Calma que eu tô... Eu tô até sem ar aqui, mano. Tô até sem ar, mano. Tropinha. Quem quiser x1 com o J da Gerão, mano. Digita um aí, quem quiser. Ou me manda mensagem lá no meu Instagram, lá, mano. O meu Instagram... O meu... É... Quero ver se eu tegar sem bigode. É ruim, filho. Sem bigode, nada. Tu não quer que a Gerão beia, não, mano? Qual foi, mano? Té da Máfia, o crepudo. Então, mano. Quem quiser x1 com ele, me segue lá no Insta e me manda mensagem lá. Por que, Thiago? Eu vou ter que seguir no Insta? Só aparece mensagem quem me segue. Então, me segue lá no Insta, lá. Valeu? Caraca, mano. Bora, bora, bora. Porque eu sei que tu já... Eu não sei como é que o... Eu não sei que o Renato tá falando na live dele lá agora, nesse exato momento, meu parceiro. Ai, não subiu o capa. Ai, caraca. Ai, mano. Deu mole, velho. Deu mole, não, velho. Deu mole. Tinha que subir... Não pode... Não... Não podia subir em cima de casa também, né? Não pode entrar dentro de casa. X1 é isso. Não pode correr. Ai, meu filho. Vamos ver o que o Renato tá falando na live lá? Trafia. Braquezinho... Thiago, mano. Ai, sim. Deixa eu ver a live do Thiagão. O Thiagão deve tá me aloprando lá uma hora dessa. Safado. É, tropinha. A gente vai amassar, mano. Bora amassar, tropinha. Hashtag gol geral, tropinha. Hashtag gol geral. Caramba, 5x5, velho. Ai, toma. Esquece. Esquece. Fecha, por favor. Não deixa pro 6 a 6, mano. 6 a 6, vocês vão me infartar, mano. 6 a 6, vocês vão me infartar. Pelo amor de Deus, mano. 6 a 6, vocês vão me infartar. Boa. Dani, se o Thiago ganhar, eu vou ter que gravar um vídeo falando que nós somos as mafiosas. Colocando uma musiquinha lá. Zoeira. E se a gente ganhar, o Thiagão vai raspar o bigode. Thiagão vai raspar o bigode, filho. Bora, 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 bora. Bora que vai ter... Ô, família, moiou, 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 mano. Calma aí, mano. Boa, xe... Pô, mano, não vai dar nem pra ver. Pô, tô vendo aqui o bagulho da treta aqui, mano. Bora, 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 bora. Gol gerão, tropinha, gol gerão. Não, 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 não. Cuidado, vai estufar teu peito aí, mano. Deixa e bota a cara, não. Isso, 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 isso. Hello Kittyzinho. Jogou bem. Jogou bem, meu parceiro. Jogou bem, isso, isso. Fecha com chave de ouro logo, mano. Pra eu não ter que raspar meu bigode. Se eu raspar meu bigode... Mano, eu tenho meu bigode em sete anos. Sete anos com meu bigode grande. Não deixa eu raspar meu bigode, por favor. Pode não raspar meu bigode. Não deixa eu raspar meu bigode. Caraca, mano. Não deixa pra levar pro seis a seis, mano. Mano, se... Tô branco, tô parado. Chama uma balança que eu tô... Caraca, mano. Gol gerão, tropa. Não deixa eu raspar meu bigode. Caraca, velho. Aqui como é que eu tô tremendo, velho. Como é que eu tô tremendo, tropa. Vem pro YouTube, mano. Vem pro YouTube. Caraca, velho. Não, mano. Pô, dá mole não, velho. Dá mole não, mano. Ai, mano. Cuidado, velho. Cuidado, meu parceiro. Cuidado. 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 Não, não, não. Cuidado. Cuidado. Toma, cuidado. Toma, cuidado. Toma, cuidado. Corre, 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 corre. Corre. Cuidado. Cuidado. É o kit, mano. Por favor. Caramba, meu coração, velho. Cuidado, cuidado, mano. Meu bigode, ô cracudo. Meu bigode que tá aí. Tá em ação. Tá em ação. Isso. Boa. Chupa, máfia. Chupa. Pô. Tamo junto, molecão. Agora é mafioso, meu parceiro. Agora é mafioso. Esquece. 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 Cadê o relato? Vem, relato. Vem, relato. Quero ver o que ele vai falar agora. Pô, manda áudio. Manda áudio, pô. Manda áudio. Manda áudio.